O que nós fazemos dentro do projeto Balde Cheio já é muito próximo de uma produção orgânica, a não ser você ter que substituir alguns elementos, por exemplo, a adubação, nós não podemos usar nenhum adubo químico, então a gente lança a mão de adubos orgânicos e compostos orgânicos. E no caso das medicações que serão usadas, ao invés de a gente utilizar medicamentos alopáticos, nós trabalhamos com a heterose, com o vigor do híbrido e cuidamos da nutrição, balanceamos corretamente essa nutrição, da sanidade dos animais, do conforto e do bem-estar. Com isso, a tendência é que o animal não fique doente. O grande desafio da produção orgânica é você criar condições ideais para que o animal tenha uma vida saudável. Esse manejo começa desde a vida intruterina da vaca, porque a bezerra vai ser formada não só pela genética, mas também pelas condições de gestação que ela foi submetida. Então, principalmente, o que nós precisamos? É manter um ambiente salubre, que é um ambiente seco, livre de sujidades como fezes e urina, certo? E garantir uma alimentação adequada para esses animais. E também você ter os manejos, os cuidados, que envolvem o fornecimento de colostro ao nascimento nas primeiras horas de vida, que garante uma imunidade passiva, a cura do umbigo, que é uma porta de entrada de bactérias e outros agentes que podem causar doenças, e garantir conforto através de sombra e água. A principal dificuldade é no controle de ectoparasitas, dos animais, que são os carrapatos, e da ração orgânica também, que a gente tem que dar a ração orgânica, o milho orgânico, que é difícil de ser encontrado. No convencional, a minha ração chega pronta na fazenda. E agora, a partir de novembro, usar o milho orgânico, então eu não posso mais comprar essa ração, porque ela não é orgânica. Então eu vou produzir a minha própria ração na fazenda. Para nós, que estamos acostumados a ter a ração pronta na fazenda, é uma grande transformação. Eu estou tendo que me adaptar, estruturar, fazer o silo, comprar implementos. Então, assim, para mim, o que está acontecendo, a minha transformação de convencional para orgânico, está sendo também uma transformação da minha propriedade, entendeu? Então eu também estou me evoluindo bem mais do que se eu tivesse convencional. Apesar de eu conviver com pecuária leiteira há muitos anos, de entrar fundo nas informações, nos números, está sendo fundamental. E você enxergar que é um pouco aquilo que o Arthur estava falando hoje. A gente tem muito esse conceito, olha que vaca boa. Boa em que sentido? Uma vaca produtiva. Eu fui criado ouvindo falar, aquela vaca na exposição deu 60 litros. Aí você vai ver, mas qual foi o custo dessa produção? Será que isso se paga? Não basta só você ter os números da propriedade, você tem que saber ler os números. Então está sendo muito rico, assim, nessa busca de procurar um leite de maior qualidade, de ter mais produtividade, de transformar a propriedade numa propriedade sustentável mesmo. Então eu espero sair um pouco mais à frente do que eu estou vivendo hoje, e fazer essa conjunção aí, esse encontro desse balde cheio, dessa pecuária leiteira, com a pecuária leiteira orgânica, que é o mais interessante. Tem uma coisa que o Ricardo de Cavinato sempre falou, e cada vez que eu vou me aprofundando, vai se comprovando. Para você ser um bom produtor orgânico, é importante que você seja um bom produtor convencional. Então eu acho que esse Cusa Embrapa mostra isso. Você precisa entender realmente a fundo, para depois você trazer os conceitos de uma pecuária orgânica. Cusa Embrapa